Opa, opa, salgatão, na puta dessa puta, opa, 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 nana, banana, na puta dessa puta, communal incomparável. Oh, mano. O cara tá sem limite E ela jogando essa bunda Quer o que? Fala piranha Quer o que? Fala sua puta Bagulho é doido Olha como é que ela joga essa puta Vou passar o cartão na bunda dessa puta Vira, 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 vira Puta, 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 vira, 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 vir Vira puta, vira puta, vira puta, vira puta Deixa eu passar o meu cartão na sua bunda Vou passar o cartão na bunda dessa puta Vira puta, vira puta, vira puta, vira puta Deixa eu passar o meu cartão na sua bunda Vira puta, vira puta, vira puta, vira puta Deixa eu passar o meu cartão na sua bunda E ela jogou nessa bunda É o que eu falo, piranha É o que eu falo, sua puta